A casa foi alugada há cerca de um ano. Do imóvel não sobrou nada. Todos os cômodos foram queimados. Os objetos, que ainda podem ser aproveitados, foram levados por amigos. O resto, o fogo destruiu. Na sala, o aparelho de som, a televisão, máquina de costura, não tem como serem usados. Na cozinha, geladeira, fogão, micro-ondas, mesa e cadeiras também não. Nos quartos, nada se aproveita. Nem o fogo do teto resistiu ao calor e veio abaixo. O cenário é de total destruição. Segundo os vizinhos, o fogo começou por volta das nove horas da noite de domingo. Um homem que mora a duas casas daqui, viu um fogo muito estranho e intenso. Ele começou então a seguir esse fogo e chegou até o portão. Olhou por cima e viu que a casa toda estava pegando fogo. Minutos depois, ele descobriu que uma família inteira, o pai, a mãe e três filhos, um de 16, uma criança de 7, outra de 8 anos, estavam aqui dentro. E esse homem é o seu José, que está sendo considerado o anjo salvador da família. Eu arranquei minha camiseta, fui lá em casa, calcei minha botina, que estava cheia de brasa aqui, e marrei ela na boca aqui, e tentei a outra, encontrando e olhando. Olhando, aí logo eu constatei elas lá no corredor. Quando o senhor percebeu que tinha gente aqui dentro, o senhor gritava, tentava falar, como é que foi? Ele estava, falou, tem alguém aí? Tem alguém aí? Aí que ele respondeu, uma mulher. Falou, socorro, socorro, né? Aí todo mundo ficou desesperado aqui fora, né? Com os gritos de socorro dos vizinhos que chegaram até aqui, muitos trouxeram baldes com água na tentativa de apagar o fogo. Só que a fumaça já tinha invadido a casa inteira. A mulher foi encontrada bem aqui onde eu estou, caída, falando baixo, clamando por socorro. O marido dela estava aqui dentro, no banheiro, também já sem força. Mas a cena mais chocante foi vista nesse quarto. Olha as roupas das crianças, tudo no chão. A gente pode perceber que o forro derretido desabou. Uma das crianças foi encontrada deitada, desmaiada, bem aqui. A outra criança, de sete anos, e o irmão dela, de 16, estavam ao lado. O irmão, por cima dela, abraçando, na tentativa de socorrer a menina. O vizinho que socorreu essas crianças, a gente pode ver uma marca aqui na parede, foi a tentativa dele de sair, já que não conseguia enxergar nada por causa da fumaça. Ele arrastando, bateu aqui, procurando a saída, que fica bem aqui. Quem viu essas crianças, a família toda sendo retirada, ficou chocado. O senhor tirou toda a família lá de dentro, né? Correu risco porque o gás estava vazando. O que ficou na cabeça do senhor dessas cenas? Aquela outra tragédia que teve lá naquela boate, né? Eu ficava pensando que tinha gente lá e eu tinha que socorrer elas aqui, né? Eu não conhecia eles, porque eles mudaram pra cá há pouco tempo. Eu não conhecia eles. O homem nunca tinha visto o homem. A mulher que eu via passando pra comprar pão na padaria pra eles. Eu não conhecia. Deus que abençoou. Ela gritava muito de dor e gritava muito meus filhos, meu enteado, minhas filhas, minhas filhas, meu marido. A preocupação dela maior era a família. Isso que me chocou mais. Ela queimou muito? Muita. A que mais queimou foi ela. Ivanilda mora em frente. Ela conta que não consegue esquecer dos gritos de desespero de Ana Cláudia. Ela estava com essa pulseira no braço. Tentou tirar, mas a pele saiu junto. O marido não teve força para ajudar a família. Todo o drama, a vizinha acompanhou de perto. Existem duas versões que estão sendo comentadas pelos vizinhos sobre o que causou essa destruição. O que causou esse incêndio nessa casa. A primeira é que era domingo, a família estava toda em casa. Os pais fizeram um churrasco, beberam bastante, estavam aproveitando o domingo. No final da tarde, eles podem ter discutido, alguém atiou o fogo, porque o sofá foi encontrado bem aqui, impedindo a passagem na porta de saída. Ninguém mais conseguia sair. Era bem aqui que o fogo estava se alastrando. A outra versão, um problema aqui na cozinha, no botijão de gás ou em uma panela, que começou o fogo rapidamente e ninguém mais conseguiu sair da casa. A fumaça tomou conta e as pessoas esperaram pelo socorro. Mas nenhuma dessas duas versões está confirmada. O que se sabe hoje é que a família toda vive um drama. Tem duas versões, nós não sabemos. A única coisa que a gente viu foi no momento do fogo. Então, o que a gente sabe foi isso aí. A casa pegou fogo, a gente não sabe ainda realmente o que aconteceu. A família inteira está na UTI em estado grave, com exceção da menina, a caçulinha de 7 anos, que queimou 5% do corpo. A menina que estava naquele quarto, que o irmão debruçou sobre ela, tentando salvar a criança. O que se sabe é que o pai, que é pedreiro, a mãe, dona de casa, o irmão de 16 anos, e as duas meninas precisam de ajuda, de doação de sangue para continuar lutando pela vida. Essa é a preocupação de agora. Vai vir outras necessidades. A gente não sabe a qual ainda. Porque bens materiais, aqui os vizinhos todos estão ajudando com coisas materiais. Mas a gente faz um apelo para as pessoas doarem sangue. Eles estão lá no UGOL e a gente pede do e sangue para essa família. Deus que ajude eles, que eles saiam, todos com vida, que não fica nenhum e que eles vêm embora para casa.